Já nascemos condenados A vida é de trabalho escravo Nosso corpo é flagelado E brindo até ficar esgotado Mas afano em nossos ombros Nossos sonhos são escombros Sentirei Tua vontade Nenhuma liberdade O destino é um triste acorde A má sorte Acompanha-nos até a morte É salvado em nossos ombros Nossos sonhos são escombros Sentirei Tua vontade Sentirei Tua vontade Liberdade Liberdade